E agora eu queria que tu explicasse, Alan, para o público, para as pessoas, o que é o Notório, né, já explicou um pouco de como surgiu, mas o que é e por que? Cara, assim, o Grupo Notório, ele se tornou grupo, né, depois do advindo da Notório Play. A gente, depois desse evento, a gente foi fazendo outros eventos, né, o nosso segundo evento já foi em Natal, fora do estado, e aí fomos desbravando aí os eventos no interior do Ceará, em Fortaleza, em outros estados, só que aí a gente teve uma demanda muito crescente, que aí foi quando a internet começou a pegar mesmo, né, as pessoas perguntando por que que a gente não transmitia esses eventos online, porque eles não tinham condições de viajar, né, e eles falavam assim, cara, eu não tenho condição de ir a Fortaleza, mas eu queria assistir o teu evento. E aí a gente, em 2017, a gente transmitiu um evento online, o Congresso Terceiro Continental de Direito Civil, e em 2018 surgiu a ideia da Notório Play, porque eu pensei o seguinte, Breno, a pessoa ficar pagando vários eventos fica caro para ela, né, então a Notório Play, ela nasceu para ser um streaming de congressos. todos os nossos congressos estariam lá dentro da plataforma, e aí a pessoa pagaria uma assinatura, começou por R$ 7,90, inclusive, a pessoa pagaria uma assinatura e teria acesso a todos os eventos. E aí depois que a gente lançou a plataforma de assinatura, vieram alguns professores, cara, por que que tu não coloca um curso disso, um curso daquilo? E aí os professores mesmo vieram gravando os cursos, gravavam em casa na época, na época a gente não tinha estúdios, e aí surgiu a Notório Play, né. Com a Notório Play, aí a gente começou a fazer eventos para outras entidades, né, fizemos eventos para o IBDFAM, para a Associação dos Magistrados, aliás, para a Associação do Ministério Público, para, enfim, outras instituições aí que contrataram a gente, né, para fazer. E aí a gente tinha, aí já a Agência Notório, né, que também funcionava como agência de marketing, divulgação, e aí a gente tinha, tipo, cerca de 20 clientes, professores que a gente fazia parte de marketing. E aí a gente percebeu, poxa, é um grupo, né, então não vai ser mais a Notório Eventos, né, então porque a gente coloca Notório Eventos, a gente se limita. Então agora vai ser Grupo Notório, dentro do Grupo Notório tem a Notório Eventos, a Notório Play, a Agência Notório, e hoje a gente tem a Editora Notório. Tem a Notório também, tem a Notório História, tem mais uma coisa, enfim, são várias iniciativas que a gente tem, mas todas afundilando para a difusão do conhecimento, né, a difusão do conhecimento, networking, oportunidades.